E aí rapaziada, sou de Panamil Filoso, tô aqui no Gasparo pra poder reagir a uma batalha muito engraçada, que é a minha e do Orochi, que faz tempo que eu não vejo, tá ligado? E como vocês puderam ver, agora há pouco vai sair o meu EP, então vou ver lá depois, entendeu? É nóis. Mano, tá muito tempo pra eles ver. É isso aí, eu entendi. Batalha do sonho, o que vocês querem ver? É isso aí. O que vocês querem ver? Vai ver! Minha agulha é muito doido, vai mandar um sapatinho, forte abraço pro Pelé, que é mais tilt do que Jefinho. Tu vai chegar morado, tu faz sacanagem, o cordãozinho dilata, tu fala que é qualidade. Vem comigo, vagabundo, mate, que não saco, dando mortal para o lado, bagulha doido, tu tá chapado. Se liga no papo, tu nem come risoto, teu dente é mais desfalcado do que o time do Botafogo. Se liga no papo, mano, agora tu criou conflito. 1,2,4,1. 1,2,4,1. 3,4. 4,2. 4,4. 5,4,1. Esse é o que eu sabia, vamos ouvir esse vídeo Olha só O que 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 o fez é que eu vou te falar É a sua sigla, por isso eu te ensino que o caminhão é um só Se liga no papo nosso oriundo Olhando você assim Você só ganha o prêmio de MC Marbeiro do mundo Um pouco narigudo Franzino, um pouco pretinho É meio estranho, parece que é de outra terra Mas não vou entrar nem pra gravar a plateia Pra você ver, tô no sapatinho Vai sair de sol, dita pra mim Eu quero te falar parceiro Eu vou te falar no rimo o tempo inteiro Aí, só pra vocês ver Apaguei a luz, ninguém vai me ver Aí, eu tô estrope Acendi a luz, ganhei, eu laço de novo Se liga no acertar, não tem compromissão Não adianta ser famoso aqui não Também porque, não se esquece que eu sou MC de realidade E a humildade sempre prevalece perante as mulheres E aí, eu não tenho que me importar MC de verdade Tá chamado de baseado De baseado, se é humildade Por que que tu tá precipitado? Você olhou pro meu nariz Tá usando loló Na entrada aqui na boca do feijão Vê se tem pelezinho encheu no pó Que verdade É verdade Olha, essa aí não é efeminada com nada Que ele falou sencela Você tem que cuidar Eu sou sujeito homem, você quer gastar modéstia para o clube questione Eu sou sujeito homem, eu volto de questionar, você é MC da onde? MC espanhol, ela tá ligado, manda palhinha, você foi com meia lourinha Ela falou que queria ser minha Que bagulho pôs, eu não gostei de sentar no poste King court foi para a lourinha, ela falou, caralho, que era o pau do Orocha Rapaziada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Muito bom, mano Mano, olha o novo drama ali, o novo drama com ele, tem seu rosto, olha o tanto A mental, olha, todo mundo junto ali, o Tio 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 O Samurai tava atrás também, fumando uma pente, com certeza O Johnny, o Samurai ali, olha ali Que grato, que grato, que grato, que grato Que grato, que grato, que grato Que grato, que grato, que grato Que grato, que grato Que grato, que grato O amigo também falou banana, entendeu, banana é uma fruta E o palco de umaniena O Jeffinho é bravo E essa explicação dele Caramba, calma Está na cabeça de vocês, se ele chegar e falar um órgão genital, não, se ele chegar e falar um órgão genital, fala um bagulho feião, tá ligado? Está na cabeça de vocês, é uma moção de uma não-nuzada mesmo, entendeu? Mas vamos lá, mas vamos lá, não vem nada, ainda não, daqui a pouco. MC Pelé, MC Orochi Não sei se você gritar o rádio vai depender de vocês O barulho tem que ser igual Para ele que gostou da rima do cristal do MC Orochi Para ele que gostou do cristal e da rima do MC Pelé Pelé, ele vai sair de mim, abaixar a mão Pelé, MC Orochi Fica que caramba, o que é o barulho que ele vai trazer na rádio A caramba do Orochi também vai sair da rádio, galera Fudeu, né? Ah, peidou flocos E mano, antes dessa bateria aí, ele tinha ganhado o Orochi Pelos valores, né? E eu, 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 eu Você falou que o cordão de uma cuba e já criticou que é do moda chapaz Já que eu sou cordão de uma cuba Então vem cá, vai meu saco da tabaque Um bagulho, meu parceiro, vou te falar Não quero ajuda, vim a chalapa, não me engana nem Mas não faz, mas Fica comendo meu papo a menor Eu imando de ricuma, o tabaque tem o marido E você não só do meu bumbum, barra, bumba É, você, eu, 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 eu Você falou a puta fala do Kimbogi, mas eu tô falando não tem gujitou Viu do Itaú, 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 do Itaú Eu tô gritando fechando essa casinha do BIZI, do Itaú, do Itaú, do Itaú, do Itaú Com galorinha, patulando, ui, dacila, do Itaú Eu já só não tô gostando, ui, dacila, cê Fica no papo, eu tô bagulando Com minha loirinha, no banheiro de C guys, tô malou, seta parte, eu não dou Camarões, te liga no papo do Deus, tô fumando com Deus Vinha muito doido, tá ligado que tu puma mamona E aí, te ver, volta pro Barcelona E aí, fica assim que eu acho o que eu acho Obrigada, amiga Se liga no papo, se tu te rouba Você quer dentist, que tu tá querendo jogar na roda E tem um boi pro furo E pente cigarro, doite sexe E tu me pedi baseado Tu sabe que é muito preocupado Eu me mandei de menor Meu nome é Leleste, voltando no Leló Puta que faria, eu não tenho Ah, gente do Nato Iverdense Se liga no papo, mais mim me bazo É meu nome, eu te mandei de dinheiro pra voltar pra cá Ai, 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 ai Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Não sei chatear comigo, não. Se fudeu! 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 Tem mais mole! Onde é a cara dele? Ah, apareceu agora! Fudeu! 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 Esse é o meu aniversário! Esse é o meu aniversário! O que eu explico! Aqui! Tem mais! Aqui! Agora que a cara! Obrigado.